Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre phrasal verbs with get E o que é isso? Bom, um phrasal verb é quando a gente junta um verb plus preposition Então o verb que nós vamos usar hoje é o get E nós vamos juntar ele com várias prepositions E assim falar de várias ações diferentes, ok? Vamos ver o primeiro phrasal verb, então O primeiro phrasal verb é assim, ó Get up, get up Que quer dizer get out of bed Get out of bed Ou seja, levantar-se, levantar-se da cama, né? Get wound up Get wound up Become annoyed and stressed Become annoyed and stressed Que quer dizer ficar bravo, ficar estressado, irritado, né? Get around it Get around it Find a solution to something Find a solution to something Então é encontrar uma solução para alguma coisa Get on Get on Enter transport Enter transport Então, get on é entrar num ônibus, entrar num trem, num avião, em algum meio de transporte Get off lightly Get off lightly Not to be severely punished Not to be severely punished Então, quer dizer não ser punido severamente Não sofrer uma punição muito grave, né? Vamos ver um exemplo de como usar todos esses phrasal verbs Eu vou contar uma historinha e vou colocar todos eles, ok? Então a historinha é assim, ó I got up too late yesterday So I was late from work I got up too late yesterday So I was late for work Então, got up, que é o nosso phrasal verb E aqui na frase significa Eu acordei, eu levantei muito tarde ontem Então eu estava atrasada para o trabalho My advice My advice Meu conselho Don't get up late when your boss is already getting wound up with everyone being late Então, não acorde tarde, não se levante tarde Quando o seu patrão já está ficando irritado com todo mundo que está atrasado There was no way to get around it He was angry There was no way to get around it He was angry Então, não tinha jeito de contornar isso Ele já estava bravo I got on the bus an hour later than usual I got on the bus an hour later than usual Então, eu entrei no ônibus Eu peguei o ônibus uma hora a mais, né? Do que o normal Uma hora mais tarde do que o normal As I rode the bus into work I knew I wasn't going to get off lightly Então, enquanto eu ia no ônibus, né? Para o trabalho Eu sabia que eu não ia escapar sem uma boa punição Sem um bom castigo, né? Eu não ia me livrar dessa All right? Vocês entenderam a nossa dica de hoje? Então, quem gostou, dá aquele curtir aqui embaixo E inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube Que é o Inglês Grátis com Daphne E você pode também dar uma passadinha lá no Facebook E dar um curtir, dar um like na nossa página oficial Que é Inglês Grátis com Daphne Tudo junto, tudo minúsculo e sem acento E como é que se inscreve no nosso canal no YouTube? É só clicar nesse botão aqui ao lado, ó Clica aqui que você vai ser direcionado Para fazer a sua inscrição gratuita Te espero para a próxima dica Bye, guys! Tchau, pessoal!